Então galera, dando continuidade aí, eu provavelmente postei um vídeo anterior dizendo que eu caí com a moto e algumas coisas que quebraram foram os piscos, então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente tira quebrou aqui na base, como é que a gente tira o pisco traseiro e o pisco dianteiro da Virago o outro lado eu já tirei, já troquei para ver como é que ficava, não está na posição perfeita mas a ideia aqui é tirar os piscos e preparar para a instalação dos novos eu não devo fazer a instalação dos novos agora, eu preciso comprar os conectores eu vou mostrar para vocês que são diferentes e vamos lá, vamos começar aí então galera, a primeira coisa a fazer para soltar os piscos velhos, frontais, o pisca da frente é abrir o farol para poder desconectar para poder desconectar os fios do pisca eu não sei se esse pisca aqui esse farol eu sei que não é o original da moto esse farol aqui é um farol de Kansas, ele é plástico e é de 35 watts mas o procedimento deve ser parecido no farol da Virago vou soltar aqui os dois parafusos e aí com os dois parafusos soltos o farol sai para baixo tem uma lingueta aqui e aí desconectar o farol desconectar os dois fios da lanterna e lembrar onde eles estavam conectados e aí Pronto, saiu. Então, galera, de um lado, do lado esquerdo, é o marrom com o preto, um dos pretos desse conector aqui. Esse conector se divide entre os dois piscas, os dois pretos, e esse aqui, que é o verdinho. É tipo um azul aqui também, o sujo, não sei exatamente a cor dele. Então, é desconectar esse cara aqui e esse preto aqui. E aí, com isso, com esses dois conectores soltos aqui, você pode soltar a porca e puxar o pisca para fora. Agora, esse parafuso geralmente não está muito apertado, eu já soltei ele com a chave aqui. Agora é só terminar de soltar com a mão. E aí, no momento que você solta a porca, você pode puxar ele para fora, lembrando de guiar os fios para eles saírem com tranquilidade. E aí, beleza, está retirado o pisca de um lado. O outro lado é exatamente o mesmo procedimento, é só ver quais os dois fios aqui dentro do farol que têm que ser desconectados. Do outro lado é o marrom com um dos pretos desse terminador duplo. Então, galera, para tirar o pisca traseiro, em primeiro lugar soltar o banco, né, tirar os dois parafusinhos laterais, eu já soltei, o banco está solto. E aí, aqui dentro, né, nesse conector aqui, é um conector duplo que vai o negativo para o pisca e para a lanterna. Então, a gente tem que desconectar o pisca e esse é o negativo, que é o preto. O preto sempre vai ser o negativo. E aí, o outro aqui, que é o verdinho, do outro lado é o marrom, até para vocês saberem, né, lá na frente era marrom, desse lado também é marrom, já desconectei. E aqui é um verdinho. E desconectar esse verdinho daqui. Aí pronto. Está desconectado os dois fios, aí é só passar eles por dentro aqui para eles saírem por baixo e você vai puxar eles por trás aqui. Aqui desse lado é um pouquinho pior porque tem esses fios da lanterna, mas não é... Ó, não atrapalha tanto. Já saiu um lado e agora eu vou tirar aqui o outro lado. E aí eu já estou com os dois fios removidos. Ó, já estão aqui embaixo, estão soltos. E aí tem uma guiazinha metálica aqui embaixo que a gente vai tirar eles dela agora. Então, galera, depois de tirar os dois fios aqui pelo buraquinho do paralama e jogá-los aqui para baixo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que soltar ele de umas abas metálicas que tem aqui embaixo, que eu não sei se eu vou conseguir pegar um ângulo bom para mostrar para vocês. Mas, por exemplo, dá para ver lá do outro lado, ó, está vendo? Que eu também já desconectei o fio, ó, os fios estão desconectados ali, né? E está vendo essas abinhas metálicas? O fio passa por dentro delas. Você tem que amassar elas para poder tirar o fio. Está vendo lá do outro lado? Então, eu vou ter que fazer a mesma coisa do lado de cá. Eu vou tentar gravar de lá para cá para ver se aparece no vídeo. Então, galera, ó, estou gravando do outro lado, ó. Daqui dá para ver. Mas, infelizmente, eu acho que eu não consigo gravar e... Será que eu consigo gravar e tirar ao mesmo tempo? Eu tenho que entortar um pouquinho para fora esse metal e tirar o fio do pisca ou da lanterna? Ah, não, da lanterna tem que ficar lá. Meu Deus, que angulo ruim. Vou conseguir tirar. Pronto. Então, está aí, galera. Mostrei tirando lá do outro lado. Não é muito simplesinho, mas não é difícil. Está aqui, ó, totalmente solto. E ele já está aqui, é só tirar a porca e puxar para fora o traseiro. Eu vou fazer agora. Então, galera, bora tirar a porca desse lado. É uma porca 17. Eu tive que jogar um pouco de WD aqui para soltar, mas ela já está solta. Aí, agora é só... É só puxar os cabos. Que eles estão fora e o pisca está fora. Esse aqui quebrou pior. Ele quebrou a rosca, quebrou do fundo do pisca. Infelizmente. Então, galera, está aqui os quatro piscas que eu tirei da moto, né? Eu ensinei vocês a tirarem dois. Um dianteiro e um traseiro. O processo para o outro lado é igual. Só muda as cores dos fios, né? E o status deles é que esse aqui está faltando. Esse arozinho de acabamento de metal aqui. Mas a lente está boa. A lente dos quatro estão boas. Os parafusinhos, até onde eu sei, estão ok. Alguns têm aquelas arruelinhas de plástico, né? Esse aqui, o dono anterior parece que mandou fazer uma peça de metal para prender ele no logado, depois que a original quebrou. Essa aqui quebrou ao meio na queda que eu tive anteontem. É, anteontem? Ontem. Na sexta-feira. E esse aqui está inteiro. Esse aqui o fio está arrebentado. Esse aqui o fio está emendado. Cadê? Esse está inteiro o fio e esse aqui o fio está emendado. E esse aqui está colado. Fizeram um emendo aqui com uma peça plástica, uma borracha e emendaram tudo aqui. E aí vou substituir esses quatro pelos piscazinhos da intruder. São piscas plásticos da GBS nacionais. O código aí para quem se interessar é esse, 1629. A diferença entre o traseiro e o dianteiro da intruder é que o dianteiro é ligeiramente menor que o traseiro. O traseiro tem essas quatro voltinhas aqui, acho que o dianteiro só tem uma ou duas. Isso faz ele ser um pouquinho menor. Aí é uma questão de estética e preferência, né? Aqui eu já botei um dos traseiros ali, ele fica bem para fora na moto. Se você gosta dele mais próximo à moto, pode comprar o dianteiro. E isso vale para trás também. Se a gente for ver lá como é que está na moto, esse aqui, que eu já botei aqui, ele fica bem para fora na moto. Eu particularmente prefiro assim, grandinho. Então, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Como remover os piscas da virago, o traseiro e o dianteiro. Está ensinado aí. Eu não vou mostrar colocando os piscas agora, porque eu não vou fazer. Porque eu vou decidir ainda como é que eu vou fazer essas conexões aqui. Eu acho que eu não vou cortar os piscas antigos, eu vou talvez vender os piscas do jeito que eles estão ali. E eu acho que eu vou comprar em uma casa de automóveis esse conector aqui, que é mais grosso do que o que vem no pisca da GVS. Se eu pegar aqui o conector, eu acho que dá para mostrar aqui. Aqui, se eu pegar o conector aqui do pisca e mostrar para vocês a diferença, esse conector aqui é mais grosso, esse conector original aqui. Ele é mais grosso. Então, na hora que eu pego esse conector e tento colocar nesses encaixas aqui, ele vai frouxo. Ele vai simplesmente frouxo e não fica preso. Eu acho que eu não... Não sei se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, eu empurrei ele até o final. Só que aí você puxa ele e ele volta solto. Então, eu preciso comprar desses conectores aqui mais largos. E eu não vou fazer essa instalação agora. Eu poderia simplesmente cortar os conectores dos antigos, mas eu não quero estragar os conectores antigos. Eu vou manter os piscas originais do jeito que eles estão, provavelmente para vender, mas aí eu vou em uma loja de autopeças e vou comprar dois conectores. Eu corto aqui e coloco os conectores novos. Beleza, galera? Esse vídeo vai ficando por aqui. Como remover os piscas da Virago 250. Beleza? Um abraço aí e até o próximo vídeo.